Recentemente a gente fez um vídeo falando sobre os melhores hatches para uma família grande. E no final eu falei que eu achava que um sedã era muito mais adequado. Pois então, hoje nós trouxemos uma lista para vocês dos sedãs BBP. Ou quase B, né? É, tem um B aí que às vezes não dá certo. É, esse barato aí nem sempre é tão barato assim. E o bonito também não. Bom, antes de a gente começar esse vídeo, vale a pena lembrar. Ah, se você está procurando um carro usado, seja lá qual for a marca, o modelo do carro, vale a pena consultar a placa dele na empresa olhenocarro.com.br. Por quê? Porque muitas vezes o que os olhos não veem, o documento esconde. Por exemplo, pendências judiciais, financeiras, históricos de leilões, sinistros, às vezes você não consegue nem fazer seguro depois. Você pode comprar uma baita de uma bomba de um carro que parece estar muito bonitinho. E utilizando o nosso cupom OPINIÃO SINCERA, vocês têm 15% de desconto em cima dos serviços que já são bem atrativos. E nós dois usamos quando nós fomos comprar nossos últimos carros e assim, vale muito a pena. Bom, essa lista nós montamos seguindo mais ou menos o mesmo princípio da outra. Carros até R$50.000. Só que, como a gente trocou de carro recentemente, a gente, lógico, procurou carros mais baratos. Em torno de R$15.000, R$20.000, R$30.000 no máximo. E o que a gente descobriu foi que tem muita porcaria no mercado. É muito mais fácil tu achar carros bons a partir de R$40.000 do que em valores mais baixos. Até porque são carros mais novos. São anos mais novos, né? O carro não é tão usado, então fica mais fácil de encontrar. Tu até consegue carro antigo, bom e barato. Mas é difícil. É como acertar na loteria. Hoje as montadoras dividem esses carros sedãs basicamente em duas categorias. Sedãs compactos e sedãs médios. Nós aqui, da Opinião SINCERA, fizemos três categorias. Na verdade nós criamos uma intermediária aqui, porque a gente acha que tem carros que não são nem médios e também não estão na categoria de entrada. Então nós classificamos em entrada, intermediário e o médio, que seria o topo. Começamos essa lista então com o Prisma, ano 2016, na versão LTZ, que tu encontrei por R$43.000. Essa é o último ano antes do facelift. Por que eu coloquei essa versão aqui? Porque antes do facelift ele entregava alguns detalhezinhos, algumas coisinhas a mais que depois do facelift, embora tenha ficado mais bonito, ele perdeu. E claro que aqui ainda é o carro que tirou zero estrelas no Lighting Cap. Mas para pegar o de três estrelas tinha que ser 2018 para frente e daí iria passar dos R$50.000. Bom, esse carro tem várias vantagens, né? Por exemplo, é um carro de manutenção super barata, tem espaço bom para uma família, é um carro de ótima revenda, enfim, eu acho que é um excelente custo-benefício, apesar de eu achar ele pequeno para a minha estatura, que é 1,81m. Mas vamos lá, né? O segundo da lista, na verdade, era o primeiro que eu sei, tu trocou só para não passar vergonha, Fiat Cronos. Ah, o Cronos é bem mais novo que o Prisma, né? Foi lançado agora em 2018, então a versão Drive 1.3 tu encontra aí por R$50.000, que é o nosso limite aqui da lista. Inclusive nós já testamos esse carro aqui no canal, já mostramos todas as suas qualidades e os seus defeitos, mas assim, é um carro bem equilibrado. O Volkswagen sempre está na lista, né, Felipe? E com o Voyage não é diferente. O Voyage está há muitos anos no mercado, né? Desde o quadradinho até hoje em dia, tu encontra aí a versão Highline 1.6 2017 por pouco mais de R$40.000. É, eu diria assim, sinceramente, se tu puder comprar a 1.0 3 cilindros, eu acho ela melhor do que essa versão 1.3, porque anda muito próxima, anda um pouquinho menos e gasta muito menos. Essa versão, infelizmente, ela tem um consumo alto. Mas de resto, ela é boa, ela é durável, ela é bem equipada, ela é confortável e ela tem bastante espaço. Isso, essa versão aqui, como é a Highline, ela é mais completa, né? Exato. Bem mais completa. É que na verdade, tu não vai encontrar a Highline 1.0. Eu vou falar do Ford K agora, mas, infelizmente, eu gostaria de ter falado do K mais novo, do 2019, porque ele mudou bastante. Ele mudou o motor, entrou o motor Dragon 3 cilindros, 1.5, mudou o câmbio também, a caixa de câmbio manual, que é bem melhor, mas daí já passaria dos R$50.000. E recebeu também a opção automática, né? Também. Mas aqui, então, eu vou recomendar para vocês o SE Plus 1.5, que é com o motor antigo ainda, que é o Sigma, 2018, que tu encontra na faixa dos R$41.000. Ele é um carro bom, tem boa revenda, o único problema mesmo do K é o barulho interno, que nessa época e neste ano, cara, vira uma escola de samba rapidinho. Bom, o próximo da lista é aquele que o B de bonito não se encaixa, que é o Etc da que o Felipe tinha. É, eu concordo com isso, mas o que tu tá colocando aqui, na verdade, é um XLS, que é mais bonito que o meu, porque ele tinha roda de liga leve, ele tinha farol de neblina, o meu era um XS 2017. Mas definitivamente, eu acho que é um baita carro. Recentemente teve aquele vídeo polêmico, ou melhor, aquela notícia polêmica, falando que chegou a um milhão de quilômetros e tal. Bom, eu não quis gravar um vídeo para não ser, assim, tão rechaçado na internet, mas o fato é, ele chega a um milhão de quilômetros com alguns detalhes importantes. Mas o fato é, o carro é realmente guerreiro, ele é bom de andar, é muito confortável e tem um espaço enorme. Porta-malas, então. Porta-malas gigante. A frente dele é de gosto discutível. Agora, a traseira desse carro... É feia. É feia. Parece um implante de silicone na bunda que não deu certo. E o 2017 tu encontra aí por 47 mil reais. Manual, né? Manual. Seguindo na lista dos carros não tão bonitos assim, o Nissan Versa. Cara, tem gente que não gosta do Etios, mas gosta do Versa. Enfim, eu acho que o Versa é um pouquinho menos feio. Mas é bom. É um carro excelente. Aqui está a versão SL 1.6, ano 2017, mesmo ano do Etios, tu encontra aí por mil reais a menos, 46 mil. Vale lembrar, né? Essa é quase a versão topo de linha, assim como no Etios. Acima da SL só tem a Unique, que era um pouquinho mais incrementada. Agora um carro que tem um espaço interno grande, embora seja pequeno, compacto por fora, que é o Logan. É um carro que eu tenho, só que eu tenho um modelo mais antigo, né? Mas aqui, o Dynamic Q 2018, tu encontra por 42 mil reais, com motor 1.6, 16 válvulas já. É, só que, vamos lá, o Logan tem algumas coisas em relação aos japoneses que a gente apresentou antes que eu acho que ele perde bastante, por exemplo. Muita coisa ele perde. É, o acabamento interno dele não é tão bom, o conforto dele é bom, mas eu acho o do Etios melhor, inclusive melhor que o do Versa. Certeza. E, principalmente, né? Apesar de ser um carro durável e confiável, os japoneses ainda estão na frente. E pra terminar, essa parte dos CDs de entrada, o Hyundai HB20S. Pois é, se não fosse a versão mais barata ali, a mais barata não, mas é uma acima da mais barata, que é a Comfort Style, se não fosse essa versão, eu até colocaria ele na intermediária, porque as versões mais caras desse carro, eles já passam desta categoria de entrada. Mas, como o nosso limite era 50 mil reais, então, ele acabou entrando ali. É, e uma Comfort Style 2017, com motor 1.6, tu encontra ali por 46 mil reais. Que é um baita de um preço, num carro que é bonito, é bom de andar, tem boa revenda, e, inclusive, olha, eu quero estar errado, mas, eu acho que a tendência desses carros é valorizar um pouco nos próximos meses, porque o novo, apesar de ser muito melhor, é mais feio. Tá, agora vamos para aquela categoria que não existe, mas nós inventamos aqui para poder classificar melhor. Qual é o primeiro carro que tu coloca nela? Chevrolet Cobalt, um dos carros mais confortáveis que a gente andou. Sim, por quê? Porque, cara, o Cobalt não pode ser classificado como carro de entrada, e não pode ser classificado como carro médio, ou topo. Por quê? Ele é um carro confortável, ele é grande, ele é espaçoso, e na verdade ele tem o maior porta-malas até 2019, são 563 litros, cara, um carro que foi muito utilizado para transporte executivo. Eu acho um carro excelente, tu consegue um LTZ, a versão mais completa, 2016, manual, por 47 mil reais. Se tu puder pegar uma automática, vai pagar um pouquinho mais, também vale muito a pena. E aqui já é com o facelift. Tá, eu coloquei na lista aqui um que, né, meio estranho, mas tudo bem. Não, na verdade tu colocou dois estranhos, tu vai defender isso sozinho. Eu não vou defender, na verdade, né, quer dizer, é o Grand Siena. Cara, ele existe até hoje, ele está no mercado, é vendido, ainda é zero, por incrível que pareça. É uma versão Essence 1.6, tu encontra ano 2018 por 45 mil reais. Tem um porta-malas grande, é um carro até relativamente confortável, mas, né, já passou a época dele. É, na verdade assim, o Grand Siena tem problemas de barulho na suspensão dianteira, assim como todos os derivados da família do ponto. E, eu acho que aquele motor dele também não tem um desempenho tão bom assim. Mas uma coisa é fato, ele é utilizado por taxistas por ter alta confiabilidade mecânica e peças baratas. Então, acho que por causa disso tu colocou ele na lista. Fora o fato de que tu é FET. Tá, e o próximo da lista também é Fit, mas esse eu coloquei porque eu gosto mesmo. Ah, esse eu definitivamente não entendo. Que é o Linea. Tá, explica. Cara, o Linea, numa outra lista lá que tu colocou o Bravo, o Linea é basicamente um Bravo um pouco menor. É a mesma mecânica, 1.8, com câmbio manual. Não pode pegar o Dualogic, né, lembrando. E tem um porta-malas grande e tá ok. É bacana o carro. Pode pegar um Blackmotion aí 2016 por menos de 40 mil reais. Só fique muito atento por quê? Porque o Linea é um carro que não ficou com uma boa fama no mercado e, infelizmente, a revenda desse carro não é muito fácil. Tanto é que ele é o mais barato aqui da lista. E saindo do mais barato pra lista pro mais caro da lista, o Virtus. Cara, o Volkswagen consegue, né? Bota uns precinhos, às vezes, meio fora do normal. E esse aqui é o Virtus de entrada, é o 1.6, não tem nem nome. É só o 1.6 o nome dele e ele tá 52 mil reais. É, exatamente o Virtus que nós testamos aqui no canal. É um carro bom, muito gostoso de dirigir e tudo mais, mas faltam alguns equipamentos de série nele, né? Passando agora pro New Fiesta, obviamente que sem o câmbio Power Shift, pegando a versão SE 1.6 manual, tu encontra aí 2016 por 40 mil reais. Eu acho um bom preço nesse carro. É um baita de um carro, na verdade. A única coisa que eu acho que o New Fiesta tem de ruim é o espaço interno pra pessoas com uma estatura mais alta. Só. E o câmbio Power Shift. Agora aqui vem uma polêmica gigante. Quando eu falei no vídeo do Cerato que ele não concorria com o Corolla, eu sei que muitas pessoas ficaram P da vida comigo. Mas o fato é o seguinte, gente, pra mim o Cerato lidera esta lista dos intermediários, por quê? Porque de todos que nós falamos até agora, ele, pra mim, é o melhor. E aí, tô falando do SX3, ano 2013, o último ano de fabricação daquela segunda geração, e que, cara, entrega muito pelo que ele cobra. Quando tu compara ele com todos esses carros, inclusive o próximo da lista, que é o Honda City. O City, eu acho que ele ficou num limbo ali, porque tem o Fit, tem o Civic e o City ficou um negócio meio esquisito. Ele é meio que um Fit com o Civic. Não, ele é difícil de se explicar por quê. Porque ele é maior que o Fit, mas ele é inferior em acabamento e equipamento que o Fit. Então, cara, é um carro difícil. É difícil. Não que seja ruim. Não, pelo contrário, é um carro ótimo. Eu acho que ele só poderia ser mais recheado de equipamento, só isso. Mas no mesmo ano do Cerato, ele chega a ser R$4.000 mais caro do que o Cerato. E aí que eu digo que o Cerato é melhor custo-benefício do que ele. Mas antes de continuar com essas dicas, deixa eu te fazer a pergunta. Tu já assistiu aquele vídeo que a gente fez sobre a Carglass, a mais antiga e maior reparadora automotiva do mundo. E nele nós falamos sobre o plano alto. O plano de assinatura mensal da Carglass que cobre pequenas batidas, arranhões, problemas de vidros. E é um plano bem interessante para quem tem seguro e para quem não tem. Por quê? Porque na maioria das vezes essas pequenas batidas, arranhões, elas não chegam no valor da franquia do teu seguro. Então, tu vai gastar muito menos dinheiro caso tu tenha uma certa incidência desse tipo de evento durante o ano e a gente obviamente buscou um benefício exclusivo para vocês assinantes aqui do canal. Então, entra lá no vídeo e assiste até o final porque eu garanto para ti que tu não vai te arrepender. Agora, a próxima categoria são daqueles médios, ou seja, são aqueles de melhor conforto, de melhor qualidade construtiva, porém, tu não vai conseguir carros tão novos quanto a gente está mostrando até então, justamente porque eles são mais caros. Mas, não significa que tu não vai conseguir coisas muito boas e isso nós vamos mostrar para vocês a partir do primeiro dessa lista. Cruze LTZ 1.8 ano 2013, tu encontra por R$48 mil. É basicamente o mesmo carro que nós falamos no hatch, porém, um pouquinho mais antigo, já que o sedã vale mais do que o hatchzinho, o Sport 6, só que é um carro super confiável, ele tem manutenção relativamente barata, não é tão cara assim, não é a mais barata do mercado, mas também não é tão cara e eu acho que é uma ótima relação custo-benefício pelo que a gente entrega. E aqui ainda não é aquele facelift, né? Porque daí já passa dos R$60 mil. É, na verdade o facelift também pode ser meio mico, porque ele é caro e foi feito durante um ano só. Esse aqui da lista talvez vocês me xinguem, tá? Porque é o Jetta, o Comfortline 2.0 aspirado, que é o conhecido como Santanão. Cara, tu botou um linha nessa lista, agora tu vem botar um Jetta Santana. É porque aqui são carros de até R$50 mil, não tinha como colocar o turbo que passava de R$50 mil e recomendar os cinco cilindros até dá, mas aqui era o bom, bonito e barato e os cinco cilindros não é barato de manutenção. Tá, mas peraí só um pouquinho, deixa eu defender o que eu mesmo estava rindo da tua cara, aproveitei só a deixa que tu botou aqui. Cara, esse carro definitivamente não é ruim, ele não tem a suspensão traseira independente, não tem, o novo também não tem, só o GLI, ele não tem o motor mais potente, não tem, mas ele tem o motor 2.0 extremamente confiável. Tem um câmbio bom? Tem, tem um câmbio bom, tanto o manual quanto o automático. O conforto interno dele é bom? Sim, ele entrega a mesma coisa que o TSI. Cara, vale muito a pena, ainda mais se tu conseguir pegar um aí abaixo dos R$50 mil, em torno de R$46 mil que a gente viu para vender, é uma baita de uma pedida, porém, tu pode passar vergonha com o teu vizinho que vai dizer assim, ah, que Santana bonito esse, hein? O próximo é o Focus, mas o Focus é aquela outra geração lá que terminou em 2012, aqui é o Titanium, por quê? Porque não existe nenhum Focus Sedan que não tenha câmbio power shift. Então, basicamente é o mesmo carro que nós falamos no hatch, o Titanium, da versão antiga, geração 2,5, cara, baita carro, ainda mais a versão Titanium. Por menos de R$40 mil. Mas vem cá, tu não vai falar do famoso Volvo Orola, o tanque de guerra, o carro mais vendido do mundo. Está aqui na lista, né? Só que aí tu tem que comprar um ano 2013, um pouquinho mais antigo. É, e aí tu tem que comprar também um 1.8. É incrível como esse carro é valorizado, cara. Assim, ele é bom? Sim, ele é bom. Agora, eu desisti de comprar um Corolla quando eu fui trocar de carro agora, justamente porque pelo mesmo preço que tu compraria um Civic, que é o próximo da nossa lista, tu pega um Corolla com 2, 3 anos a mais, ou seja, bem mais rodado. E aí eu acho que o Civic vale muito a pena, porém até R$50 mil começa a ficar meio difícil de achar o Civic inteiro. Eu fui achar a partir de R$60 mil eles realmente começam a ficar muito bons, tanto que eu paguei R$63 mil e cara, o meu era praticamente zero, né? E nessa lista aqui eu coloquei o Civic 1.8, mas o Felipe não gosta, o Felipe mandou bota o 2.0. Na verdade, na verdade ele recomendou um LXL 2013, eu já recomendo tu pagar um pouquinho mais de R$50, tu vai encontrar em torno de R$53 mil o LXR 2014. Ele ainda não tem controle de estabilidade, ele ainda é com a frente antiga, é com as rodas de aro 16, que são um pouquinho mais feias, mas ainda assim é um baita carro e a grande vantagem do 2.0 sobre o 1.8 é ele anda melhor e ele gasta menos. Precisa dizer mais? E para finalizar aqui essa lista, pegar os dois carros que são irmãos e que são tão grandes e tão confiáveis quanto um Corolla e um Civic, só que são muito mais desvalorizados. Nem tanto, ele é confiável sim, mas não tanto quanto o Corolla. Ah, tá. Não exagera. Tá bom. Obviamente nós estamos falando do Nissan Sentra e do Renault Fluence. O Sentra, ele é mais valorizado, ele tem maior renome, por quê? Porque é fabricado por um japonês e tal e o Fluence a gente já recomendou aqui um milhão de vezes no canal simplesmente porque esse carro ele foi muito mal visto aqui no Brasil por ser Renault, por ser francês, mas a verdade, a verdade é que a base dele, a plataforma dele, a mecânica dele é o Nissan Sentra. É um baita de um carro, tu consegue ano 2015 por menos de 50 mil reais na versão topo de linha. Por menos de... É 44, é muito menos de 50, né? Que é a versão de Nami Q. Carro confortável, carro espaçoso, carro super bem equipado. O único ponto que pega pros dois, tanto pro Sentra quanto pro Fluence, é o consumo. Um pouco mais alto. Mas o Gustavo, explica pra mim por que a gente deixou de fora o Elantra, que é o carro da Hyundai, super bom, extremamente confiável, inclusive, mas que vendeu pouco aqui no Brasil. É, isso é um dos fatores, o carro vendeu muito pouco, então termina um pouco mais difícil de encontrar um bom e também de manutenção, mas o principal é porque ele é muito caro. Cara, eu não consigo entender por que que um Elantra 2013 tá aí na faixa dos 47, 50 mil reais. É um bom carro? É o mesmo preço de um Corolla. Até é um bom carro, mas realmente, ele não é um Corolla. Definitivamente não. Bom, galera, eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma sugestão importante, algum ponto que a gente deixou de falar nesse vídeo, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. Com certeza, vocês vão estar ajudando não só a gente, como também outras pessoas que estão interessadas em mais informações sobre esses carros que nós falamos aqui. Espero que vocês tenham gostado da lista aí e não me xinguem em alguns carros. É, pode xingar, ele gosta. Valeu, galera. Valeu. Tem um Etios na lista. Como é que vai ser bonito? Bah, sério que tu aguentou até aqui? Então, Tchê, não esquece de te inscrever no nosso canal, também pode dar uma olhada na Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso que coloca vídeos todos os dias e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí. Tchê, 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 tchê. Tchê, tchê, tchê.